Gente, olha isso! Tá até um certo medo aqui Saúde? Olá, diretamente de Sintra, Portugal A gente tá fazendo hoje um bate-volta aqui de Lisboa Com certeza a gente vai sentado, não tem quase ninguém aqui, ó Esperando o trem Já fiz um outro vídeo mostrando como é que foi a saída da cidade E as atrações que nós visitamos de manhã O Palácio da Pena e também o Castelo dos Moros Bem-vindo a construção mais antiga de Sintra, o Castelo dos Moros Olha, eles acabaram combinando desconto aqui pra gente Se você perdeu esse vídeo, tem o link dele aqui em cima e também na descrição Agora a gente vai almoçar e depois conhecer a Quinta da Regaleira Olha que lugar dos sonhos Pessoal da cidade, galera Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada 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 Você pode ir de táxi ou Uber, né? E descer de tuk-tuk Tá vendo? Fica cheio de tuk-tuk lá em cima Só esperando o turista Tipo aqueles tuk-tuk do sudeste asiático Esses daqui, ó Vai sair mais caro, mas você ganha tempo, né? Vamos agora almoçar E depois visitar mais uma atração aqui em Sintra É isso aqui em Sintra Isso é enorme Agora eu vou estar feliz depois de comer tudo isso, hein? Você está prontinho para ver o meu? Está bom? É 1€ para provar o vinho do Porto? Então, dois aqui, um para cada um Um para você e um para mim Ninguém de nós não tem que conduzir, certo? É, não tem que conduzir. Obrigada, obrigada. A famosa... Ah, tchau! Verdict? O que você faz? Veredito Porto Porto Bom? Bom? Muito bom Sim O famoso vinho do Porto aqui, você prova por 1€ 1€ o copinho Eu gosto Isso é diferente, né? É, é Porto É muito diferente, sim Mas é diferente É Porto Porto Bem doce De certa forma, até me lembra o espumante também Não, não é espumante, é de leite O Gordon disse que não Só mostra que eu não entendo nada de vinho Mas é bom, é bom Saúde Você certeza? Você não acha que é espumante? Não Uau! Um gole dele, meu vinho se põe A Portugal O Palácio Nacional de Sintra O Palácio Nacional de Sintra fica bem aqui no centro Todo o comércio está ali, esses restaurantes também Então está aqui super pertinho, bem fácil de chegar Essa é considerada uma das residências reais medievais mais bem preservadas de Portugal Esse é, na verdade, o palácio mais antigo do país inteiro Mil anos de história O único palácio que atravessou a história inteira de Portugal Deve valer a pena a visita Só que a gente escolheu um lugar um pouquinho mais diferente e exótico Fica dez minutos de caminhada Então, você pode lidar com cinco minutos mais de caminhada? Sim De aqui? Não, de aqui 5 minutos de caminhada Sim, então você pode lidar com isso? Não Não? Ele continua indo para cinco minutos 8 euros se quiser visitar por conta própria Ou 12 se quiser ir em um tour A gente vai por conta própria E também tem fila Aqui, amor, guia-nos Guia-nos, você é melhor com mapas que eu sou Não quer ser meu cara? E deixe-me seguir Posso me guardar? Essa daqui é a Quinta da Regaleira Tem uma mansão Fica lá embaixo, tá lá a casa Só que todo mundo vem aqui pra ver o jardim Que é um dos jardins mais únicos no mundo É, o Poço Iniciático Sim, Iniciático O que a gente quer é o Poço Iniciático Oh, uau Interessante Sim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você está em um rush? Você está animado agora? Você quer chegar lá? Você está antes de mim? Você sabe o que está aqui? Olha, o que está aqui É o que está aqui É relacionado com a Freemasonry Oh, meu Deus Gente, olha isso É bom, meu Deus Esse poço aqui é conhecido como Poço Invertido Ele era usado pros rituais de iniciação da maçonaria templária Oh, meu Deus Continue trabalhando, por favor Me agar, por favor Está ficando escuro Vá, vá, vá! Você precisa ir às trevas para chegar à luz Olha como é que você tem que atravessar Olha isso! Vamos lá! Vamos só andar? Acho que se estamos aqui, certo? Sim, vamos lá. Baby, quero ir na fonte da abundância That would be good, huh? I'm full of abundance Are you full? I'm full of abundance, I'm full of abundance Something we're missing here There is symbolism here, actually, everywhere And we're not knowing how to decipher How do you know I didn't decipher it all? Oh, so you didn't tell me Why have you deciphered yet? A ideia desse jardim aqui é ser simbólico, enigmático Tem vários símbolos aqui que a gente não está sabendo decifrar Muitos símbolos da maçonaria também Aqui ela, olha A fonte da abundância traga muita abundância pra gente A Quinta da Regaleira também representa todo o romantismo do século XIX Só que o dono e o arquiteto aqui se expressaram de uma maneira totalmente diferente Em relação ao Palácio da Pena A casa? Sim, vamos lá Vamos lá Eu acho que eu vou de uma maneira aqui Eu acho que eu vou de uma maneira aqui Obrigada Do Camões E por falar em Camões No vídeo de Belém, nós mostramos o túmulo dele Uau! Para a gente ir a uma quarta atração, talvez o Palácio de Sintra Mas a gente está muito cansado, então a gente vai voltar para Lisboa Pai e rosas Pai e rosas Isso aí significa, na verdade, guarda nacional republicana Brasileira? Sou Olha, estou aqui também com ela, se vocês quiserem vir, tá? É o que? Você é a guia? Sou? Você quer ir? Não, eu não sou guia, não Mas quer vir com a gente? Tem o Tony para você aqui Obrigada, a gente já está com o dia todo planejado hoje A gente agradece bastante É um castelo, cinco palácios Tem as praias Tchau, obrigada, tenha um bom dia Tchau 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 Tchau